Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos, hoje um dia repleto de indicadores, a agenda está bem recheada, a gente vai passar com alguns principais deles com vocês, vamos falar de relatório Focus, que foi adiado de ontem para hoje, a gente vai explicar tintim por tintim do que está acontecendo com a Gol, que hoje já está em queda livre de novo, ficou ruim essa frase, mas as ações da Gol estão aí despencando de novo aí na Bolsa, último dia de negociação aí dentro do Ibovespa, a gente vai explicar o que está acontecendo, vamos passar pelos principais assuntos do mundo, vamos falar de Ásia, do PIB, da zona do euro e aqui do Brasil a gente também vai falar do déficit e dos precatórios, o que aconteceu aí no ano de 2023, a gente vai passar tudo isso com vocês, mas antes, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores, a gente tem hoje, era para sair ontem, saiu o relatório Focus, vamos falar aí das contas públicas e mostrar que é uma besteira a gente ficar pensando aí nesse superávit, ou na verdade nesse déficit fiscal, que isso aí não vai mudar absolutamente nada na vida do brasileiro, vamos falar da Gol também, todo esse caso na Bolsa, mas antes de tudo, já vamos passar aí para a nossa agenda, porque hoje a nossa agenda está bem recheada, então Débora, o que a gente deve esperar hoje aí no mundo, o que que vai sair hoje no mundo? Olha, se ontem a agenda só tinha seis linhas, hoje ela está bem recheada, porque lá na Europa a gente tem a divulgação de diversos PIBs, né, dos países ali individualmente e da zona do euro, então toda essa parte inicial da agenda são justamente aí as divulgações de PIB de países da zona do euro, então a gente tem da zona do euro em si, a gente tem Alemanha, Itália, Portugal, Croácia, Espanha e França também divulgando os seus PIBs preliminares, a gente, desculpa, na Croácia a gente tem o discurso de outro dirigente, né, o economista-chefe do Banco Central Europeu, então a gente tem aí num evento do Banco Central Croato, a gente tem essa participação, algo que deve ficar no radar, o Banco Central Europeu está aí bastante em foco, justamente depois de divulgações importantes e tentando sinalizar para onde vai a política monetária e a gente vai falar bastante de Europa daqui a pouco, porque saíram aí esses dados de PIB e saíram os dados do PIB da zona do euro. Então a parte da manhã foi toda aí tomada por esses PIBs individuais e da zona do euro lá no continente europeu. Em seguida aqui já passando, ainda tem, né, o índice de confiança ao consumidor e sentimento econômico de janeiro final da zona do euro, então outro indicador divulgado logo pela manhã cedinho. E aí a gente entra agora no Brasil, IGPM de janeiro sendo divulgado às 8 horas da manhã. Confiança do comércio e dos serviços, a gente falou ontem da indústria, agora a FGV calculou a confiança do comércio e dos serviços. A gente tem a divulgação do relatório Focus, esse que era para ser divulgado ontem foi divulgado hoje, né, então a gente teve esse adiamento aí por uma questão operacional dos servidores do Banco Central. Então a gente vai passar aí com vocês os principais pontos do relatório Focus. Tem mais gente lá do Banco Central Europeu, mais dirigentes falando ali em eventos, webinários. Então, como eu falei, a política monetária ela está bem no centro, até porque essa semana é importante para juros. Toda a sinalização de dirigentes do Banco Central do mundo como um todo acabam ficando no radar do mercado. O México divulgou às 9 horas da manhã o seu PIB preliminar do quarto trimestre. Então, também uma semana importante aí para a divulgação de crescimento de alguns países. Em seguida aí, a gente tem o FMI atualizando as suas projeções para o mundo, né, agora às 10 da manhã. Então, aqui os dados do FMI com suas projeções de crescimento, perspectivas econômicas já foram divulgadas. A gente tem, a partir do meio-dia, o relatório de aberturas de vagas, o Joltz, né, que traz aí uma ideia de como é que está o mercado de trabalho dos Estados Unidos. Então, esse deve ser um dado que deve ficar no radar aí devido à sua importância, né, devido à importância do mercado de trabalho na condução dos juros lá nos Estados Unidos. Então, esse é um dado importante. na sexta saem os dados finais ali, mais completos de emprego, mas esse já é um primeiro aí assunto que deve ficar no radar. A gente tem o índice de confiança ao consumidor nos Estados Unidos também agora de janeiro. Outro dirigente do Banco Central falando em um evento, Banco Central Europeu aqui, nessa vez na Alemanha, agora meio dia e meio. E a gente tem aí mais agenda. Como eu falei, a agenda hoje está bem recheada. Caged, né, que é um dado que a gente não costuma trazer aí muita, muito holofote, até porque ele faz pouco preço, não tem uma relevância grande. Mas sai hoje o saldo líquido de dezembro de 2023, estoque da dívida e colchão de liquidez divulgado pelo Tesouro. E aí a gente tem alguns eventos aí envolvendo o Tesouro, plano anual e também a participação aí de ministros, aí a gente já está no próximo. A gente tem aí a participação de alguns dirigentes, diretores importantes aí do Tesouro e coordenadores num evento à tarde para até aí numa coletiva explicar aí os dados mais recentes do Tesouro. Já perto do fechamento, a gente tem a Microsoft e a Alphabet, na verdade depois, logo depois do fechamento, divulgando seus balanços. Isso deve ficar bem no radar ali do setor de tecnologia e deve ser aí um bom condutor, principalmente da Nasdaq. A General Motors, a GM, já divulgou seus resultados agora pela manhã e no finzinho do dia, 10h30 da noite, leitura do PMI, o Índice de Gerente de Compras Industrial, composto de serviços da China. Esse dado também deve ficar aí bem no radar e mexer bastante com os mercados amanhã e naquele fechamento já da Ásia pela madrugada. Então aqui a gente tem dados importantes mesmo sendo divulgados. Hoje uma agenda bem extensa, diferente da que a gente teve ontem. Vamos então agora falar das bolsas, né? Amanhã é super quarta, super quarta vai influenciar bastante, o pessoal está nervoso, está apreensivo para saber o que vai acontecer, mesmo que já esteja mesmo que dado, né? Até a precificação aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Mas o que está acontecendo na Ásia agora então, Débora, depois com essa expectativa, com todos esses resultados de PIB que aconteceram? Então fala um pouco aí do que está acontecendo no mundo agora. Olha, se ontem a Ásia conseguiu se desvencilhar daquele movimento negativo do setor imobiliário, porque a gente teve a liquidação ontem das operações da China Evergrande, depois de não conseguir renegociar suas dívidas, a gente teve a liquidação da China Evergrande, uma incorporadora grande, né? Uma das gigantes incorporadoras chinesas, ela teve sua operação liquidada em Hong Kong, as suas negociações estão suspensas e ontem isso não mexeu tanto com o mercado, porque a gente tinha um movimento otimista vindo do setor de tecnologia, a gente tinha outros pontos ali como o lucro industrial chinês, uma desaceleração de queda também ali, mexendo com as expectativas, a gente teve notícias positivas de estímulos da China no final da semana passada, tudo isso pesou no fechamento da segunda. Então o mercado imobiliário acabou ficando em segundo plano e não tomando ali a proporção que poderia ter tomado, inclusive o Han Seng ontem fechou em alta e é justamente em Hong Kong que as ações da Evergrande são negociadas. Hoje já no movimento contrário as bolsas foram para o negativo, com exceção do Nikkei 225, então a gente tem um dia mais negativo na Ásia, majoritariamente negativo, o Xangai Composto liderou as quedas, com queda de 1,85 e aí a pressão veio realmente do setor imobiliário. A gente teve essa liquidação acontecendo lá em Hong Kong e aí as perspectivas para o setor imobiliário ficaram um pouco incertas, para onde caminha o setor imobiliário chinês, um motor importante da economia chinesa, isso aumentou as preocupações, o sentimento de cautela e as bolsas foram para o negativo. Então hoje a gente teve a repercussão, na verdade, do desdobramento, o desdobramento de ontem. Então um dia mais aí negativo na Ásia por conta da Evergrande mesmo. Vamos agora então para a Europa, porque saiu vários dados aí de PIB da zona do euro, né? Vocês vão falar então da zona do euro como um todo, Débora? Então o que aconteceu aí nesse quarto trimestre? E o quarto trimestre ficou no zero a zero, né? Em relação, a gente está falando aqui de PIB trimestral, no anual o cenário não foi diferente, então foi aí um ano muito ruim para a Europa, a gente vem falando aqui não só dos índices de gerente de compras, mas quando a gente traz alguma pincelada de produção industrial ou outros ali aspectos europeus, né? De economia europeia, a gente vê que a economia por lá não está bem. E aí esse cenário foi confirmado agora com a primeira leitura do PIB do quarto trimestre, né? Que ficou zerado, não teve nem crescimento, até a expectativa era negativa, era de queda de 0,10, ficou um pouquinho acima, ficou no zero a zero, mas aqui a gente vê, né? Que o PIB da zona do euro está patinando faz tempo, né? Quando não cresce nada, ou não cresce nada, ou cai, ou tem um crescimento muito pequeno aí de 0,30, que foi o único crescimento maiorzinho na série. Quando a gente olha desde o final do ano passado, a economia da zona do euro está realmente patinando. Então o PIB da zona do euro confirma, né? Esse cenário desafiador, que a gente vem falando bastante aí da Europa, com dificuldade de produção industrial, as guerras ali, né? Tanto da Rússia e da Ucrânia, agora também os conflitos no Oriente Médio, que tem ali um papel importante no transporte, não só de petróleo, mas de outros produtos para o continente europeu, então principalmente alimentos vindo da Ásia. A gente tem aí desafios grandes para a economia europeia, né? E eles estão também com uma taxa de juros elevada por lá, com perspectiva de começar a cair para esse ano. Então todo um cenário bem desafiador aí para a zona do euro e isso confirmado aí nesse PIB que ficou zerado, sem crescimento aí no quarto tri e nada diferente também no anual. Ficou praticamente na mesma base. Vamos para o Brasil agora, porque demorou, mas ele chegou. O relatório Fox chegou, né? Finalmente, com um dia de atraso, foi até uma retaliação de alguns servidores do Banco Central que estão querendo reajuste, né? Então a gente está tendo alguns conflitos entre funcionários públicos e governo federal e demorou, chegou e não mudou em nada, na verdade, né? A gente tem agora a próxima tela para mostrar para vocês aqui o que aconteceu, né? A única queda, a única mudança de perspectiva de fato foi em relação ao IPCA, ou seja, sobre a inflação desse ano, que estava em 3,86, agora ela está em 3,81. O próximo ano ela continua prevista em 3,50. A gente tem que lembrar que ainda está muito cedo para começar a projetar o próximo ano, sendo que nem ainda, por exemplo, o PIB do ano passado foi confirmado ainda, né? Então está bem cedo para a gente pensar nas projeções de próximo ano. Para o PIB desse ano, 2024, ainda se manteve em 1,6% de crescimento econômico. Câmbio em 4,92 no final do ano e a Selic em 9%. O único ponto que a gente pode destacar, já que o mercado parece que estava bem preguiçoso depois desse feriado prolongado, aí a Faria Lima aproveitou aí o dia 25 de janeiro aí, pegou um sol, foi para a praia, porque realmente não mudou em nada as projeções, né? A gente pode destacar só a questão da Selic, porque essa semana é a semana de reunião do Copom. Quando o mercado não está feliz e quer tentar passar algum recado para o Copom, ele acaba mudando a previsão da Selic para mostrar que a gente quer um maior aperto monetário ou a gente quer que acelere mais essa queda. Então não, parece que o mercado está satisfeito, concorda com o que deve acontecer amanhã, que todo mundo no Brasil sabe que amanhã vai ter uma queda queda de 0,5 pontos percentuais, se não acontecer vai ser quase que uma zebra, vamos dizer assim, esportiva, porque assim, todo mundo já imagina que vai acontecer isso, mas o único recado que dá para falar do relatório Focus dessa semana é justamente esse, Débora. E nada novo sobre o Focus, né? Praticamente um repeteco da semana passada. A gente tem uma notícia também aí para trazer para vocês em relação ao déficit de 2023, o pagamento dos precatórios que injetaram aí recurso na economia, mas devem, por outro lado, né? Na verdade, elevaram por outro lado o déficit aí do governo. E o André vai explicar para a gente essa questão aí do déficit, que é algo bastante comentado principalmente pelo mercado, né? Sob aquele olhar pesado para o fiscal. E a gente vai explicar um pouquinho, falar um pouquinho disso, né, André? Bem, vamos colocar o gráfico aqui para vocês observarem aqui, que a gente tem então, que você vê que o déficit ele estourou bem, né? Você teve, estava mais ou menos em 110, 111 bilhões de reais, né? Até novembro você teve o fechamento em 230 bilhões de reais nesse momento, né? Então o que aconteceu? O governo gastou 100 bilhões de reais nesse último mês? Não, não gastou 100 bilhões porque senão a gente estava às mil maravilhas, né? Então a gente estaria com um crescimento econômico pungente, pungente aí sendo esperado nos próximos meses. O que aconteceu de fato é que você tinha, que o governo estava esperando algumas decisões judiciais que acabaram não ocorrendo e eles pagaram algumas dívidas que vinham do governo anterior, do governo Bolsonaro, todo naquela farra lá para conseguir tentar a reeleição, né? Primeiro que você lembra, né? Paulo Guedes, o senhor Bolsonaro, a austeridade, né? Que assim, o ortodoxo pode dar calote, pode gerar risco fiscal, né? Pode criar problemas à vontade que não tem nenhuma repercussão em relação a isso. Que ele deixou lá dívidas de 97 bilhões em precatórios e o governo teve que pagar agora. E ele deixou também, né? Uma dívida com os estados em relação ao ICMS, que era referente àquele fundo de compensação na época dos combustíveis, que também teve que ser paga agora. Tava previsto para ser paga em 2027, o Congresso votou uma lei para ser paga em 2020, em 2023. Então teve que ser pago, você teve mais de 110 bilhões a mais aí de dinheiro que teve que ser pago aí para outros entes federativos e acabou gerando esse déficit aí no final de 230 bilhões. Então você tinha programado que era um déficit de 228 bilhões, foi de 230 bilhões. Se não tivesse todas essas contas, a gente teria um déficit de 1,08% do PIB que estaria dentro daquele projetado inicialmente no começo do ano. Tá, mas o que isso vai mudar na vida de vocês? Nada. O déficit serve justamente assim para você realizar, assim, quando você está em situações econômicas mais adversas, lembrando que a gente tem que reconstruir o país, a gente precisa realizar gastos para conseguir aquecer a economia e no médio prazo, depois de dois, três anos, você consegue começar a ter superávit. Então, se você mantivesse gastos, um aumento de gastos contínuos durante um certo tempo, que nem aconteceu esse ano, você vê, esse déficit só foi por gastos extraordinários, né? Então, você ia continuar gastando ao longo do tempo, esse déficit ia começar a cair, ia começar a ter superávit daqui a 2026, 2025, mais ou menos, provavelmente você ia começar a ter isso, né? Então, não precisaria. Agora, a gente vai voltar de novo à história do déficit zero no que vem, que vai voltar a martelar, mas de novo, insisto, a questão do déficit não é problema, o Brasil não está falido, países que emitem na própria moeda, que emitem títulos de dívida na própria moeda, não falem, porque eles têm capacidade de emitir nova moeda. Entenderam, gente? Então, basicamente isso, né? Para mim, é só interessante a gente falar sobre o assunto de vez, assim, para vocês entenderem de onde saiu esse déficit, mas também é importante falar que isso aí realmente é um problema, isso daí é um problema para os liberais ortodoxos, a gente que é heterodoxo, economistas progressistas, para a gente não é nenhum problema, não vai acabar, não vai mudar o dólar, nem mudou o dólar. A Débora, com certeza, deve estar vivendo isso, né? Mas vamos falar da Gol, que é o assunto do dia, né, Débora? Exatamente, né? A Gol, ela teve uma sequência muito ruim desde sexta-feira, continua aí nessa sequência agora pela manhã. E eu vou explicar para vocês como é que aconteceu essa queda das ações da Gol, né? Da onde veio essa retração e quais foram os assuntos aí, na verdade, quais foram os fatos que sucederam para que isso acontecesse. Então, a gente tem que voltar lá para sexta-feira, que foi quando a Gol entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, aqui no Brasil não, tá? Então, a recuperação judicial foi pedida lá nos Estados Unidos, é um processo que se chama Chapter 11, ou 11, né, lá dos Estados Unidos, que é uma forma que, quando a empresa está endividada, com autoendividamento, sim, é ali uma possibilidade de pagar aquela dívida com folga, ela vai e pede para reestruturar as dívidas. Um processo parecido com o da recuperação judicial aqui do Brasil. Então, a empresa está endividada, com dificuldade para pagar a dívida, só que aí é o caso, é a operação nos Estados Unidos, tá? Então, acho que é bom adivisar isso, por isso que foi pedido lá. Então, a Gol estava com dificuldade de pagar suas dívidas nos Estados Unidos e pede essa reestruturação das dívidas. Então, a gente entra naquele processo, né, de recuperação que tem todo um período de estruturação, de aceitação desse pedido. Então, a gente, a Gol embarca, né, nesse momento aí no dia 26. Em seguida, né, logo no dia 26 da tarde, a S&P Global e a FIT, primeiro foi a S&P, depois a FIT ao longo do dia, rebaixaram a nota da Gol, né? Então, as empresas, elas têm um rating, uma nota de crédito, vamos pensar assim, e aí, quando a gente tem alguma dificuldade de pagamento, essa nota, ela pode ser piorada e rebaixada, tá? A nota nada mais média do que a distância que aquela empresa está de pagar a sua dívida, né? E aí, ela já tinha um rating deteriorado, estava CCC menos, né, já muito próxima do D e aí a gente tem o corte do rating para D, mostrando que ela está cada vez mais distante de uma saúde financeira e cada vez mais perto de uma dificuldade financeira, né? Então, depois que ela protocola esse pedido, esse rating é cortado pelas duas instituições aí que normalmente medem, né, e dão essas notas de crédito. No dia 26, a Gol 4, né, que é o ticker, né, o código de negociação da Gol aqui no Brasil, cai 8%, ela termina o dia cotada ali perto de 6 reais, a 5,92, e aí ela tem uma queda de 179 milhões no valor de mercado dela, né? Então, ela, quando a gente tem o número de ações, vezes o que ela vale, isso é o valor de mercado daquela empresa. Como ela caiu bastante, começou caindo 8%, mas ela caiu muito mais em seguida, ela chega ali aos seus, ela chega ali a um pouquinho menos de 2 bilhões, né? E isso não era visto desde março de 2023. Em seguida, né, no dia 26 de janeiro ainda, a Gol confirma que ela não vai mais ser negociada porque ela tinha ali, né, os seus ADRs negociados em Nova York, né, que são os recibos lastreados aqui no Brasil negociados em Nova York, ela já confirma que ela não vai mais ser negociada em Nova York por conta do pedido de recuperação lá dos Estados Unidos. Então, a gente tem esse primeiro desdobramento já desse pedido de reestruturação da Gol. Logo no, logo em seguida, já no dia 29, né, que estão ontem, o BBI, né, que é o BBBI, na verdade, que é o BBB Investimentos, rebaixa a recomendação da Gol para venda, então começa a recomendar a venda com um preço-alvo de R$ 5,23, quase 12% menor do que o último fechamento do dia 26. Então, aqui já os bancos se movimentando, apontando que a Gol vai ter dificuldades que começam a ter essa recomendação de venda. Isso parece pequeno, mas quando a gente tem rebaixamento de rating, recomendação de venda, rebaixamento da empresa aí do preço-alvo, isso começa a gerar um burburinho, um movimento de mercado maior e aí a empresa entra naquela espiral negativa também, né, das pessoas quererem vender e aí ela cai mais e aí as pessoas ficam assustadas, vendem mais e aí a gente tem esse primeiro desdobramento aqui nas recomendações do Brasil, porque até então a gente estava falando de S&P e FIT. Em seguida, a companhia chega ali a R$ 21 bilhões, que na verdade ela chega ali a R$ 20,76, se não me engano, R$ 276 bilhões de dívida, né, então ela teve que prestar contas das suas dívidas e a dívida ficou ali maior do que o esperado pelo mercado no finzinho do dia 29, isso é divulgado, mostrando ali que teve queda em relação ao ano passado, mas continua um endividamento grande, né, um endividamento que trouxe uma preocupação. Ainda no dia 29 de janeiro, então a gente está falando de ontem ainda, a Gol fechou em queda de 33%, então teve aí uma queda bem abrupta, ela ficou muito longe do segundo lugar das maiores quedas da nossa bolsa e aí ela encerra cotada quase R$ 4,93 e a companhia perdeu mais R$ 674 milhões de valor de mercado, chegando a R$ 1,32 bilhões. Em seguida, a gente ainda tem um desdobramento no finzinho do dia ontem, quase 10 horas da noite, que o juiz lá de falências de Nova Iorque aceitou o pedido da Gol de um empréstimo ali de mais ou menos R$ 4,6 bilhões, que daria R$ 950 milhões de dólares, para ali um crédito de, para empresas que estão em situações específicas, que estão com dificuldades financeiras. Isso é aprovado, mas não impede que a Gol abra em queda hoje. Então, a gente teve uma Gol bem em queda hoje, ela foi inclusive excluída dos índices da bolsa, então ela continua sendo negociada, mas em títulos de outras condições, então ela foi excluída do Ibovespa e de outros índices que ela fazia parte, como índice de governança, small caps, a gente tinha ela também no ITEG, então ela passa a ser excluída de todas essas, de todos esses índices que ela fazia parte, a partir de hoje, então hoje é o último dia dela negociada no Ibovespa e essa fatia da Gol vai ser dividida entre as outras ações do índice. Então, aqui um pedido de reestruturação, mais a repercussão do mercado aí, que fez ela cair bastante, fez com que ela fosse excluída aí dos principais índices da bolsa brasileira. E aí, agora eu coloco aqui na minha tela, porque a gente tem atualização disso, nesse momento ela abriu em queda de 21,18, ela chegou a cair quase 40% nessa manhã e está negociada a R$3,18. Então, uma trajetória desafiadora para a Gol, que está tentando reestruturar sua dívida, mas tem aí essa pressão do mercado, porque quando a gente vê uma empresa em dificuldade, o mercado já quer pular fora, e aí isso está fazendo justamente a Gol entrar nessa espiral negativa, e agora ela é cotada a R$3,00. Então, uma trajetória aí de bastante declínio nas ações da Gol, e isso, assim, sucedeu desde sexta-feira, a gente está falando de praticamente dois dias de essa abertura, e ela já perdeu aí muitos milhões do seu mercado, do seu valor de mercado. Débora, domingo aí a gente teve lá o mapa da mina, e até hoje a gente vai, hoje é o último dia do replay, tá? Então, hoje ainda está valendo, inclusive, todos aqueles prêmios lá, e aquelas benefícios que vocês viram no domingo, hoje. Então, vejam o replay, se vocês não sabem do que a gente está falando, quando vocês forem ver tudo isso, vocês vão aí ver aí, tem um estojo bonitinho, tem um negócio para celular lá também, tem a nossa aula que a gente vai dar hoje, a partir das 7 horas da noite, só para quem é aluno do Investidor Mestre aí, então entrem aí e vejam, que vai ser muito bom esse daí, foi maravilhoso, todo mundo gostou muito, né? E vamos entregar agora aí para o nosso vizinho, o William De Luca, né, que já está esperando hoje ao vivo, o Guga Noblá vai estar ao vivo, né? Já invadiu, inclusive, o nosso programa, o programa, o ICL Notícias 1ª edição, né? E a gente volta amanhã às 11 horas da manhã, né, Débora? Exatamente, 11 horas da manhã a gente está com vocês e a gente tem aí, traz aí as expectativas para a Super Quarta, data importante aí para o mercado, então a gente volta amanhã a partir das 11, trazendo essas expectativas para onde apontam os monitoramentos, que sinalizações são esperadas e outros pontos aí importantes do dia de amanhã. Então, até amanhã, um beijão para vocês. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. E aí, turma, que incrível o nosso encontro Mapa da Mina 2024, né? É impressionante como em pouco tempo a gente consegue falar de tanta coisa, de uma maneira simples, e todo mundo sai do encontro falando, caraca, entendi, como é que eu não sabia disso antes? E as previsões que a gente fez para esse ano, acho que vão deixar as pessoas que assistiram muito mais bem situadas. Muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula, porque talvez seja a aula mais importante do ano e a que mais ajuda na prática a vida das pessoas. A gente resolveu liberar o replay, está acabando o prazo para poder assistir, mas se você está assistindo esse vídeo, ainda dá tempo. É só clicar no link que vai estar aqui junto com o vídeo, assistir o replay e, no final, as condições que a gente ofereceu para quem quiser fazer parte do grupo e acompanha a gente essa questão econômica e de investimentos ao longo do ano inteiro, a gente vai oferecer as mesmas condições para você e vai assistir o replay, tá bom? Assiste e aproveita e avisa seus amigos e amigas que o replay está liberado para eles assistirem também, porque o prazo está acabando. Um abraço e boa aula!